A partir de hoje, o Banco Central reabre a plataforma do Sistema de Valores a Receber para consultas sobre eventual dinheiro esquecido nas instituições financeiras que os brasileiros possam ter. A consulta a esses valores esquecidos estava suspensa desde abril de 2022, assim como também os saques. O problema é que desde que a consulta foi anunciada, os criminosos têm aproveitado para aplicar golpes online. Para saber como evitar esse tipo de golpe, nós vamos conversar agora com o Rafael Svizero, que é especialista em Direito do Consumidor. Dr. Rafael, boa noite. Boa noite. Satisfação falar com vocês. Satisfação é nossa receber o senhor aqui para falar de um tema importante, né? De que forma que os bandidos estão utilizando para dar golpe nessas pessoas que pensam que têm dinheiro a receber? Na verdade, a primeira forma, a forma mais comum hoje de se utilizar, as quadrilhas especializadas, são utilizando os aplicativos de mensagem, especialmente o WhatsApp. E o que a gente tem que alertar é que fato é que banco central ou nenhum banco correntista vai te mandar mensagem no WhatsApp falando que é urgente, que tem prazo, que tem data e que você tem que inserir seus dados respondendo essas mensagens. As pessoas, num afã e numa condição econômica não muito das satisfatórias em início de ano, com todas as despesas que advêm do orçamento doméstico, elas ainda, aflitas, ansiosas, acabam que por sem uma consulta melhor, sem um melhor estudo da demanda, sem uma orientação, acabam por passar os seus dados pessoais, os seus dados oriundos das suas titulares de conto, que vai fazer com que as pessoas, as quadrilhas, tenham esses dados e utilizem isso de forma fraudulenta. Uma questão importante é que também foi autorizada a questão do saque herdeiro, que eles falam, que é aquela questão de se tiver alguém que tiver com esse dinheiro esquecido e que já estiver falecido, seus herdeiros legais poderão sacar. E aí, ainda mais, suscita o golpe, porque as pessoas falam, meu pai morreu, eu não sabia que ele tinha conta, não sabia se tinha dinheiro ou não, e aí vem a oportunidade de se beneficiar de um possível saldo em conta e acabam se caindo de um golpe e não vão ver nenhum dinheiro, nem aqueles que têm direito e nem aqueles que ainda sofrerão mais golpes. O senhor falou em relação ao WhatsApp, que os bancos não vão mandar mensagem via WhatsApp. E por e-mail? Sim. Por e-mail também não. Também não. O correntista, eles receberão uma mensagem, nem o Banco Central, nem os seus bancos, não mandarão via e-mail, não mandarão mensagem de texto, eles comunicarão através do seu gerente pessoal. A gente ainda trabalha, e o importante de se dizer isso, que em grandes centros as pessoas informatizaram, elas robotizaram o atendimento. Aí eu estou falando do interior de Minas, falando para o Brasil inteiro, e as pessoas ainda têm que entender que determinados tipos de serviços são importantes à confirmação pessoal das pessoas. É por isso que existem várias fraudes, além dessa fraude que a gente está falando hoje, por exemplo, a fraude do empréstimo consignado, que as pessoas falam, não, eu não fiz esse empréstimo e o seu benefício previdenciário consta através dos meios eletrônicos, por conta das fraudes que existem. É através de WhatsApp, através de e-mail, através de mensagens, sempre solicitando algum dado que se responda através daquela mensagem ou daquele e-mail, contribuindo para o golpe através do fornecimento de seus dados pessoais. Doutor Rafael, para a pessoa saber se ela tem algum dinheiro esquecido no banco, qual é a forma? Tem o site no Banco Central, eu vou até pegar o site aqui, é o Sistema de Valores a Receber, no próprio site do Banco Central, ele te direciona para um link, aí você, eu até fiz essas consultas hoje, até por conta da entrevista, você vai digitar lá no site do Banco Central o seu CPF e sua data de nascimento e não vai aparecer saldo, não vai aparecer em qual banco, não vai aparecer nada que não seja uma mensagem do próprio Banco Central, quando você alimenta essa tela falando, você tem dinheiro a receber, você não tem dinheiro a receber. E aí, ao ter dinheiro a receber, a partir do dia 7 de março só, é que o Banco Central disponibilizará uma outra plataforma em que você conseguirá verificar em qual banco você está com esse dinheiro e aí procurar de forma direta, de forma pessoal, o seu gerente ou o atendente que vai te direcionar para aquilo de forma pessoal. O senhor citou a questão do empréstimo consignado, para a pessoa não ter problema, o melhor seria ela ligar no 135 e cancelar qualquer possibilidade de fazer empréstimo consignado? Na verdade, o governo vem autorizando e a gente, apesar de advogado especialista, vem o de Procon, fui 15 anos de eleitor de Procon, e uma das demandas, principalmente no interior, que mais crescem é essas questões da fraude. Então, eu penso que cancelar qualquer meio eletrônico de fazer empréstimo para aposentado e pensionista é a maneira mais segura de não sofrer um golpe, de não sofrer uma fraude. Isso faz no 135? Faz também através do bloqueio das suas utilizações, assim como você faz na central de banco, por exemplo, a utilização de cartão bancário por aproximação. O que a gente tem que entender é que nós, que temos um pouco de instrução e que a gente sabe, a gente faz isso por aplicativo, mas a maioria dos pensionistas e aposentados não conseguem manusear. Então, daí a importância de tentar um 135 ou de se dirigir a uma agência do INSS para promover esse bloqueio. Tá certo. Doutor Rafael, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Boa noite. É uma satisfação enorme participar aqui de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, falando para todo o Brasil. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. e agradecemos. Obrigado.